Uau, ele saiu de férias! Uau, eu também, Suu! Que máximo! Vamos acompanhar o Sr. Marmota aqui. Sr. Marmota! Calma, que ele tá feliz! Uau! Virou uma discoteca. Peraí, vamos ver se ele vai gostar. Aí! Olha que afetar! Que isso! Pepe, agora não é pra irritar o Sr. Marmota. Olha aqui, é felicidade. Eu vou cantar. Ah, o guaxinim veio. Vai tocar, escuta. O Sr. Marmota agora ficou bom-humorado nas férias. É bem-humorado ou bom-humorado? Bem-humorado. Ih, já mandou o menino embora. Vai, liga a discoteca de novo, bebê. Não, calma aí, ó. Vamos! Não, acho que é só os dois. Aí, vamos ver o que ele vai fazer agora. Dançar. Vem! Dança, 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 bebê! Pronto, acabou a dança. Tchau, Sr. Marmota. Pode dormir de novo. Ai. Tem que deixar ele muito feliz. Muito feliz. O quê? Ele tava fazendo o negócio de peso de pele. Que bonitinho. Que bonitinho. Aqui, ó. Na porta não dá. Ih, na porta ele não gostou. Tá amarelo, Pepe. Pepe. O passarinho. O passarinho tá irritando ele. O que foi isso? Meu Deus, eu não podia. Na porta. Na porta, na porta. Ih, veio de novo. Ah, mas ele vem feliz. Tava feliz. Mas por que tava ficando amarelo a barrinha? Porque ele tava ficando triste. O Gostinim veio de novo. Oi, seu Gostinim. De novo, tá? Ele é cowboy de novo. Não pode ser. Eu quero ver quando eu encher aquela barrinha o que vai acontecer. Já tá chegando na hora. É verdade. Vamos. Vamos. Tá encher. Tá ficando raiva. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O passarinho de novo. O passarinho de novo. Será que ele vai pegar o passarinho? Oh, my God. Eu acho que ele vai esmagar o passarinho. Não. Mamãe, já sei. Vai, vamos. Já sei, mamãe. Fala, Pepe. Para. Caiu o negócio. Pegou fogo. Oh, não tem mais música, seu marmota. Ih, pegou fogo no rabo dele, Pepe. Socorro. Ai, tadinho, seu marmota. Meu Deus. Ele foi nadar. Que bonitinho. Mamãe, para. Na porta, na porta. Aqui, ó. Vamos fazer uma... Eu acho que ele vai ficar feliz e vai diminuir o vermelho, Pepe. Tem que apertar de novo, várias vezes, para encher. Uh! Muita raiva! O quê? Ah! Pegou fogo no acampamento de tanta raiva. Voltou! E nós vamos continuar aqui, irritando o senhor marmota. Mas se você gostou desse vídeo... Já se inscreve, se inscreve no canal e ativa o sininho das notas que eu sou. Isso mesmo, que nós estamos cheios de novidade para vocês, galera. Um beijo da mami. E um beijo para o bem. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí, toca uma música, seu marmota. Uh, uh. Acorda! Oh, não. Quebra da Serena! Oi, gente. E eu sou a mami. E eu sou o Pepe. E hoje nós estamos aqui no Não Incomode a Marmota, mas a gente gosta de incomodar ela. É a pipoca. Coisa mamonita. Gente, hoje o nosso desafio é o quê, Pepe? Incomodar a mamota. E cuidar dela. Então, ó, a gente tem que encher todas essas barrinhas dela. É. Vamos dar uma comidinha? Será que ela gosta de pirulito? Não sei. Vamos levar na boca? Vamos dar um ketchupzinho. Ela não gostou do pirulito. Boa, Pepe. Será que não dá para pôr ketchup? Ah, é só enfeite. Vamos dar o chá para ela. Tá quente. Queimou a língua. Tadinha dela. Só mais um daí já enche a barrinha. Vamos ver se ela gosta. Não? Oh, louco, gente. Ela não gosta de nada. Ó, ó, ó. Aê, passamos de neveu. Mamãe, agora vamos... Que isso? Vamos jogar o... Peraí, Pepe. Vamos levar ela no banheiro. Ela comeu demais. Preciso fazer o número dois, ó. Pronto. Pronto. Como que você não apertou a descarga e a descarga... É, foi sozinha. Ela é elétrica, Pepe. É. Aê, pronto. É descarga elétrica. E essa boada... Cadê o seu marmota? Achou! Agora vamos dar um joguinho para ele. Aqui, ó, para deixar o senhor marmota ainda mais feliz, a gente vem aqui no minigame e tem alguns jogos. Nós vamos nos dar escalada. É. Ó, a gente vai... Galho bom, galho bom, galho bom. Ô, tá fácil esse galho bom. Aqui, galho bom. Galho bom. Ih, agora, Pepe. Tem dois galhos quebrados. Ele vai acabar caindo. Não! Vamos jogar mais uma vez. Vai, Pepe. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Vê se o Pepe consegue. Será? Ó, eu cheguei no sete. Vamos ver até que número o Pepe vai. Ih, agora também, ó. Sem galho ou quebrado. Então, quer dizer que o senhor marmota vai cair. Mas, mamãe, aquela caixa lá ia cair naquele. Tá, o jogo dos sete erros. Vamos ver se a gente acha. Errou, Pepe. Vai devagar. Esse. Esse tá diferente. O Pepe tá errando tudo. A mamãe tem que acertar. Esse. Eu tô indo mais rápido que o Pepe. Esse. Calma. Aí, vamos. Lembrando que tem tempo pra esse jogo, hein. Então, quanto mais você acertar... Não, o Pepe era o do óculos. Aqui, o colorido vai devagar. De cara feia. Isso. Nossa, eles colocam em posição diferente só pra gente ficar tonto aqui. Chega até a doer o pescoço. Pepe, já fizemos 17. Tá acabando o tempo. Olho aberto. Outra cor. Quando é outra cor, é mais fácil, né. Porque daí você olha de longe. Esse da máscara é legal. E agora, Pepe, qual é o diferente? Aí, é o bigode. É o bigodinho. Aí, tá acabando o nosso tempo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quanto a gente vai conseguir fazer? Qual é a diferente? Eu não sei a diferente, não. Tá errando. Aqui. Ah. Bora. Ele tá com fome e quer dormir. Vamos dormir, né. O que ele vai comer? Uma cenoura. Uma cenoura. Coisa, não quer cenoura? Come uma cenoura é saudável, menino. Por que ele não quer comer a cenoura, Pepe? Vamos ver se tem outra comida. Não. Dorme, dorme, dorme. Boa noite, seu marmota. Acorda. Ó, ele vai desligar. Safadinho. Acorda, seu marmota. Acorda, acorda, acorda. Pepe tinha um trem dentro do ouvido dele. Aham. Acorda, seu marmota. Acorda, acorda. Calma. Pode desligar a luz. Eu falei pra acordar, tá maior de acordar, menino. Desligar a luz. Aê. Vamos voltar aqui, ó. Pro começo. Seu marmota, sai da cama. Sai da cama, vamos. Vem. Gente, aproveita e já deixa muito like aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e colocar aí o seu nome no comentário. Pepe, ele não quer comer cenoura por nada desse mundo. Porque ele quer dormir. Não quer não, já tá cheio. Não, a Lili. Então, boa noite, seu marmota. Pronto. Fiquei com Deus. Só que não. Acorda aí, rapaz. Ele vai desfilar. Ele vai desligar a luz. Eita, que bicho mais mal-humorado, gente. Uma banana. Acho que ele não gostou. Ah, mas olha só. Porquinho, ele jogou no chão. É porque ele comprou alguma coisa pela internet. Vou amarguer de novo. Não, você tem que... Não, tem que erguer. É só erguer o negocinho. Não é, ó. Viu? Aí ele vem, ó. Todo... Ah, escorregou. Já caiu, já caiu. Tem que esperar ele entrar. E aí ergue o negocinho da caixa de correio. Aperta... Aí. Não é assim, entendeu? Entendi. Vai lá. E agora, senhor Marmota? Tem uma cartinha pra você. Chegou o seu encomenda. Chegou. Chegou. Chegou? Ah! A mão vermelha. Desculpa. Ele esmagou a mão, Pepe. É verdade. Não foi de propósito, hein, senhor Marmota. Chegou. Olha, ó. Tá. Ganhamos um selo pra nossa coleção. Pronto. Mamãe, vamos ver essa pedra que dá pra acontecer alguma coisa? Não. Aqui é só na caixa de correio. O resto não faz nada. É só enfeite. Vem, senhor Marmota. Chegou. Chegou o seu encomenda. Aí. Chegou a sua cartinha. Como é? Ele deu o beijinho. Agora ficou bravo. O que será que é? Ô, senhor Marmota. Mostra aí. Eu quero saber o que é. É. Tem mais coisa no seu correio. Ah, ele veio tomando café agora. É um presente agora. Depois da carta é um presente. Agora é uma explosão. Que isso? Ele achou que era micro-ondas. Ele colocou o café pra esquentar. Que isso, gente? Abre a porta, Marquinha. E agora? E agora? O que será que ele tá esperando? Ô, ursi. Um bebê? Um... Ó. Que isso? O que ele faz com o bebê faz com ele? Ô, ursi. Que massa. Mais um selo ganhamos. Então, galerinha, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, né, mamãe? Que a gente tá sempre cheio de novidades, trazendo os melhores. É um ovo. Ó, com a galinha. Oh, no. Nossa, deu ruim pra ele. Deu ruim. Tchau, seu marmota. Tchau. Vamos abrir essa... Mas é uma carta. Carta. Será uma carta? Não, peraí. O que veio agora? Uma ferradura. Ah, não. Só falo... Cavalo. Deu uma pata pra ele. Ô, ele colocou bem bonito essa ferradura, hein? Uhum. Que isso, seu marmota? Sabe nem colocar uma ferradura? Marmota. Ô, seu marmota, eu preciso de uma marmota. Ah, vem, vem, vem. Gente, não é pra perturbar, mas o legal do jogo é ficar perturbando ele. E tampou. Tampei. Ficou. Vai explodir, vai explodir. Cuidado, solta. O quê? Choveu. Como que uma mangueira faz chover? Ai, gente. Mais um selo. Passarinho, piu, piu, piu. Passarinho, piu, piu, piu. Passarinho, piu, piu. Chegou, chegou. Piu, 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 piu. O que que ele tá esperando chegar lá do começo? Ih, de novo, ursinho. O que que ele tá esperando chegar lá do começo do vídeo? Era uma cadeira. Ah, é verdade. Era poltrona. Ô, seu marmota, mas a poltrona não vai vir na caixa de correio, né? É. Não cabe. Só se... É uma coisa. Só que eles fizeram uma... Uma caixa de correio maior. Só se ele comprou o desenho de uma poltrona. É. Vai lá. Seu marmota... Aí, o braço... O quê? Olá, tá aparecendo o que lá do braço dele? Ô, vai puxar... Ah! Ai, Jesus. Tadinho do seu marmota. Ele se irritou que ele fez mele, 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 nele mesmo, né? Que isso, Pepe? Mele, nele, mele, nele. Riscou o disco? Um jornal. Isso, boa. Um asteroide tá chegando. Cuidado, seu marmota! Vai quebrar a caixa dele, vai quebrar a caixa dele. Caiu a cabeça dele. Ô, era uma pedrinha de nada. Ih, pode ir pra casa, tá de boa, tá de boa. É, você pode ir pra casa. Não, não vai acontecer. Nada, só vai acontecer. Vai ter tudo inteiro. Tá em sua casa, isso aí. Uma coisa de ganho. Mais um selo! Uma bombada! E quando a gente vai ganhando selo, nós vamos passando de fase, né? Aham. Oh, ele tropeçou e caiu. Onde você foi parar? Seu marmota? Marmota. Seu marmota. O senhor tá aí. Será que ele vai vir de casa de volta? Seu marmota. Ah! Como ele é mágico? É, ele é mágico? Marmota, você vai... De novo a mangueira. Então, galera, se você quer mais um episódio desse jogo, já deixa o like. Se inscreve. No canal. E ativa o sininho das notificações. Eloá, um grande beijo pra você que você deixou um recadinho aí no canal. E se você quer beijo, também deixa o seu nome aqui nos comentários. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou o Pepe. E eu sou a Mami. E eu te tô aqui no... Não perturbe a marmota. Você vai fazer, Pepe? Vai, abre essa porta. Para de tocar, Pri. Pepe, que isso? Ele apareceu. Meu Deus. Quer dizer? Apareceu só o zoinho. O que você tá fazendo? Eu quero que ele venha mais. Será que ele vem pra fora? Ele tá com o jornal e um cachorro quente. Pepe, será que a gente... A marmota comeu o cachorro... A marmota devia comer o cachorro quente. Não. O jornal ele comeu. Jesus, que isso. Olha aí. Que nojo. Uai. Peraí. Ele tá enchendo a barrinha. Ele tá mandando. Vai embora. Agora. Ah. Ai, ai, ai. Pepe, ele vai pegar e vai sair correndo atrás da gente, hein? Pegou um café. Oh, my God. Toma. Toma seu cafezinho pra relaxar a sua marmota. É, marmotada. Ó. Que isso? O café tava muito quente. Oh, my God. Peraí. Vai, Pepe, de novo. Agora eu vou. Tá bom. Pronto. Encheu a barrinha de raiva dele. Mas aperta mais. Olha. Ai. Que que é isso? Ele tem um abajur. Olha, Pepe. Eu vou abrir. Ai, olha aqui. Cada vez ele vai dando dinheirinho. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não tem nada. Ah, é um abajur. Olha quanta coisa a gente vai conseguir desbloquear. Meu Deus. Vamos lá. Vamos irritar mais ele pra ganhar mais peixe. Deixa eu apertar. Peraí. Ele tá vindo pra fora. Cuidado. Meu Deus. Ele fez só até a porta, Pepe. Agora o negócio ficou sério. Ai, ai, ai. Tá tudo bem, gente. Não toca mais a campainha. Desculpa. Me desculpe. E ele ficou trancado pra fora. Oh, não. Ele tá indo embora. Volta, seu marmota. Peraí. Será que tem outra entrada na casa dele? O quê? Ai, ele esmagou o dedo, tadinho. Tava sem gravata. Oh, bebê. Mãe. Bebê, cada vez que você toca a campainha, aumenta a sua mordinha. Você viu? A dona aranha. A dona aranha. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. A dona aranha. Que isso? Ele tá pulando de raiva por causa da aranha. Uhum. Peraí, tá enchendo de novo. Encheu. Meu Deus. Ai, a gente ganhou uma foto da mãe dele. Marmoto. Mãe. 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 Boa. Vamos perturbar mais uma vez a gente ver presente. Mãe, eu quero mais. Eu quero que você me dê mais presente. Você é craque em irritar, né, Pepe? Eu sou craque. Já aprendi por 30 anos. Ai, ai, ai. De novo. Peraí. Ai, ele tá com muita raiva. Abre essa porta. Ai, não, amiguinho. Já fora. A gente precisa de outras reações. Ai, 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 ai. Que isso? Ele vai fazer um pum. Ele vai... Ele tá dando choque. Que cachorro. Queimou a cuca. Ficou o lelé da cuca essa marmota, gente. Peraí, Pepe. Hã? Ai, ai, ai. Meu Deus. Ele tá nervoso demais. Meu papel higiênico? Mamãe, ele deu um papel higiênico. Tá, tudo bem. Então, se a gente quiser, vamos ver. Aqui, ó. Temos três coisas. Papel higiênico. É... A foda mãe. Ai, que legal. Dá pra personalizar a campainha. Vai só depois, Pepe. Você ainda não tem dinheirinho pra isso. Não mesmo. Aperta. Vai lá, vai. Ele vai sair? Aí, de novo. A dona aranha subiu na sua cabeça. E deu um barulhão. E quebrou o chão. Abre essa porta. Peraí, o que aconteceu? Ah, era de mentira. Ele virou um papelão. Nossa, abriu. Olhou. Pra baixo, pra cima. Lato, pra baixo. De novo. Só espionando aí tudo. Abre essa porta. Vou comer de novo o cachorro quente. Ele é muito comilão. Mas a gente vai ficar aqui jogando pra desbloquear as outras fases. E se você quer ver e acompanhar com a gente... Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Tchau, tchau. Um beijo, galera. Um beijo, tchau, tchau.